Eu, particularmente, jamais imaginava testemunhar alguma coisa em relação ao Clube do Golfinho. Uma coisa tão importante na vida da minha família. Na vida dos meus filhos, na vida da cidade de Curitiba. Esses dias, por testemunha do destino, eu estava assistindo o meu vento competir. Ele foi segundo colocado na prova de 100 metros livres no Campeonato Brasileiro. E o Luiz Fernando Grassi, que me agraciou com a felicidade de entregar a medalha para o meu neto, depois de tantos anos que eu não via mais a natação. Passou, passou despercebido entre o período dos meus filhos para os meus netos. Foi uma coisa muito importante e muito nobre na minha vida, para educar os meus filhos, para o convívio social deles, para a vida da minha família. Eu sou grato, muito grato, à natação. Principalmente aos grandes amigos que eu deixei no Clube do Golfinho. O legado de amizade, de família, o legado de pessoas. Está aí você hoje, Cris, fazendo esse depoimento bonito para nós. Marcante, encontrar pessoas nobres, definidas na vida, elegantes na sua postura, universitários, médicos, formados. Hoje ainda encontrei no restaurante o Pará, médico. Me disse assim, esse é o pai do Roger. A gente perde a referência, a gente deixa de ser o homem, deixa de ser a pessoa. A gente é o pai do fulano. Esse é o legado da natação e todos nós. Então, para mim, foi muito importante. Quando nós começamos a natação, o Ramon, que você me lembrou, o Ramon, falou, ele e a esposa, que tinha um clube de natação, tinha no Centro Israelita, tinha um clube de natação, recém-formado pelo Berek Kriger, pelo Júlio Gomel, pelo Kazico. E lá nós levamos o Roger, meu filho mais velho, para nadar. Onde ele se mostrou um menino inteligente, interessado, voltado para a natação. A natação era uma experiência indo em Curitiba. No clube curitibano não existia. Existia o Thalia, existia o Círculo Militar. Não tinha natação, não tinha uma história de natação no Paraná. Tinha grandes nadadores que representavam o Círculo Militar, o Colégio Estadual do Paraná. Você fez o Clube do Golfinho nas dependências do Centro Israelita do Paraná. Liderados pelo Berek Kriger, um entusiasta, pelo Júlio Gomel, outro grande entusiasta, um grande amigo que deixou uma saudade muito grande. E lá fomos nós cumprir a missão de patrocinador no Clube do Golfinho. Fizemos um estágio, um período de construção da piscina de 25 metros, uma aquecida, era uma coisa nova, diferente, uma piscina com qualidades olímpicas. O Clube do Golfinho apareceu de repente, do nada, com 1.600 meninos andando. E desses 1.600 se criou uma casta melhor, que eram os atletas de competição. Que por força de vontade, por interesse, por vontade pessoal de cada um, de cada família, foram se dedicando periodicamente à natação, fazendo treinamentos de outurnos, fazendo treinamentos de madrugada. E foram despontando pela miscigenação de raças que tinha no Paraná, grandes atletas, grandes nadadores. Como você mesmo falou, o Flávio Gomeu, o Pio. Enfim, não vou nominar, que tem milhares que passaram pela cabeça da gente agora. E todos eles fizeram um trabalho muito bonito. Fizemos uma equipe competitiva, de bom nível estadual. E começamos a pôr as asias de fora e competindo a nível nacional. Fomos para o Rio de Janeiro, íamos para Recife, íamos para Minas Gerais, onde tinha um grande centro de natação. São Paulo, tinha o Pinheiros, que tinha uma grande equipe de natação. O Flamengo, no Rio de Janeiro, tinha uma grande equipe de natação. O Fluminense tinha uma grande equipe de natação. O Santos tinha uma grande equipe de natação. Minas Gerais, Minas Tênis Clube. Porto Alegre tinha grandes equipes de natação. E o Clube do Golfinho foi despontando, até o momento que ele se tornou vice-campeão brasileiro, no momento de glória da natação do Paraná, porque depois o Clube do Golfinho foi crescendo, com grandes pessoas voltadas ao meio da natação, única e exclusivamente com interesse nos filhos. Uma política familiar. Era uma política densamente familiar, extremamente familiar, onde nós fazíamos grandes eventos, fazíamos churrasco para 700 pessoas, costelada para mil pessoas, peixada para mil pessoas, envolvendo todas as famílias. Eu me deixo agora, nessa lembrança emocional que eu estou tendo agora, nominar as pessoas, que eu posso esquecer de grandes pessoas. Mas liderados, nós tínhamos um ícone nesse nosso mundo político na natação do Paraná, que era o Júlio Gomeu. Júlio Gomeu foi uma pessoa que agregava valores e trazia para dentro do Clube do Golfinho pessoas abenegadas. Ficaram abenegadas com a forma de ele tratar, de ele mostrar as bêneces da natação e a amizade que nós formávamos em torno das famílias. E aí fizemos uma piscina olímpica, com a ajuda do governador Neibraga na época. Foi feita uma piscina olímpica fantástica, que pelo custo operacional dela era difícil de fazer, de fazê-la funcionar. Então, todos nós ajudávamos, comprando lenha, pondo fogo na caldeira de madrugada, trabalhando no sistema de secretaria e sistema de inscrição de competição. Enfim, eu era locutor oficial de várias competições, o Morel era outro locutor, o Sami Fukuda era árbitro, o Kassai era árbitro, o Júlio Gomel brigava com o mundo, para o Clube do Golfinho ser vencedor. Então, nós tínhamos pessoas extremamente engraçadas, voltadas, felizes para o que estavam fazendo. Eu até lembro agora, citando o nome, a Ivonca, a mãe da filha Isola. Tem uma passagem muito gozada dela, para descontrair um pouco. Uma passagem muito gozada dela, com a filha nadando, e o Luiz Fernando Grokowski atrás. E elas, vai minha filha, vai minha filha, vai. O Luiz Fernando rapidamente interferiu no vai, vai minha filha, para ela ganhar a competição. Ou seja obediente, obedeça a sua mãe, ganhe a competição. Então, eram umas coisas inusitadas, uma das passagens gozadas que eu vi nisso tudo. Nesse meio tempo, houve uma cisão no Clube do Golfinho política. Meramente por discussões de bobas, idiotas, pela classificação do filho, pelo meu filho nada mais que o teu, nada menos que o meu, e assim foi. Algumas famílias saíram do Clube do Golfinho e fundaram o Departamento de Natação do Clube Curitibano. E se tornou uma rivalidade muito grande, muito séria, muito disputada. Porque saíram do Clube do Golfinho grandes atletas, de qualidade inusitada e valiosa. E o Clube do Golfinho, mesmo assim, continuou forte. E em competições, sempre o Clube do Golfinho vencia. Criou-se um dogma, que toda vez que eu arbitrava uma competição, é porque eu roubava em favor do Clube do Golfinho. E toda vez que atleta do Clube do Curitibano não era convocada, é porque o Clube do Golfinho fez alguma barbaridade na Confederação Brasileira de Natação, e assim era essa rivalidade imbecil. Tanto imbecil que, às vezes, um dia eu fui a Vias de Fato com o Rogério, com o Joel Ramalho. Por uma coisa que hoje nós somos amigos, conversamos bastante, mas fomos a Vias de Fato por uma questão de fila de criança para entrar numa competição. E eu era o árbitro e foi uma barbaridade. Passou. E o Clube do Curitibano evoluiu bastante, fez um clube de um departamento de natação muito forte, muito bem estruturado, mas tinham senão. Poucos atletas do Clube Curitibano eram convocados para a Seleção Brasileira. Um dia veio Carvalho, superintendente técnico da Seleção Brasileira, e fizemos a pergunta para ele, por quê? Qual é a diferença se são as mesmas castas sociais, a mesma qualidade econômica, financeira? Um táxi. Mas o que é isso, táxi? Por que um táxi? O que tem um táxi para fazer a diferença entre uma convocação e outra? Isso eu uso na minha vida hoje como exemplo. O táxi porque eu vinha para Curitiba, dizia o Carvalho, e aqui o Pedroso me buscava no aeroporto, o Joel, o Morel me levava para a competição, o Júlio Gomeu me levava para almoçar, o Storelli me levava para jantar, e o Morozozzi me levava para o aeroporto, e assim nós tínhamos uma convivência efetiva durante as competições que nós íamos arbitrar aqui no Paraná e ver os atletas. O Clube do Curitibano, por sua vez, me fez uma bela homenagem, linda homenagem, me trouxeram, fizeram um jantar maravilhoso em minha homenagem, porque eu vinha sempre aqui, eu especializei já as competições do Clube Curitibano, me homenagearam com uma placa de alpaca muito bonita, com dizeres lindos, me chamaram um táxi para me levar para o hotel. Essa era a diferença entre o Clube do Golfinho e o Clube do Curitibano, um táxi. Claro que é folclórico. Mas é interessante, porque se contestava muito a qualidade técnica do Clube do Golfinho, do Clube do Curitibano, do Clube do Golfinho, as diferenças. Mas nós fizemos uma história de competição muito forte, com técnicos de altíssimo nível intelectual, e técnico de conhecimento. Trouxemos, nós pesquisávamos, nós tínhamos um homem que buscava informações periodicamente, que era o Morel, trazendo o Reinaldo, trazendo o Léo, trazendo pessoas com grande conhecimento técnico que fizeram o Clube do Golfinho. O Clube Curitibano herdava esses técnicos, como herdou o Léo para o Curitibano, sempre rivalizando. E eu acho que a rivalidade é boa quando ela é produtiva. E, em um momento, ela não foi produtiva. Nós poderíamos ter o Clube do Golfinho vivo hoje ainda, se não fosse a teimosia de algumas pessoas, quando da cisão, da segunda cisão que houve no Clube do Golfinho, onde o Storelli, onde a família, onde os Michelena, onde o Pedroso, mudaram para o Clube Curitibano. Aí foi o grande pecado do Clube do Golfinho, nosso pecado. Eu dou a minha mão para o Matório, e nós abandonamos uma causa nobre, feita com muito sacrifício, olhando única e exclusivamente pelo conforto, onde nós não deveríamos ter feito. Aí o Clube do Golfinho ficou nas mãos de poucos, e, neste interregno, o Clube Curitibano foi lá para fazer a fusão. E, por uma via de regra, cada título do Clube do Golfinho valeria um título do Clube Curitibano. Mas, como nós punhamos títulos à venda a cada momento que o Clube do Golfinho estava em dificuldade, nós tínhamos N títulos na mão de uma família só. Então, tinha famílias que tinham 10 títulos, 15 títulos, porque compravam para ficar ajudando. E, inadvertidamente, pediram compensação de cada título por um título do Clube Curitibano, que não poderia jamais ter acontecido. E, erradamente, de forma precipitada, fizeram uma fusão com o Clube Juventus. Foi um pecado. Eu já estava fora dessa política, vivendo intensamente outras atividades do futebol, que eu milito até hoje. E isso foi uma marca imperdoável do Clube do Golfinho. De todos nós. A bem da verdade poderíamos ter feito um caminho único, voltados para não vaidade. Foi vaidade pessoal, foi brigas idiotas. E aí nós perdemos uma história, perdemos um legado. Esse legado que, tão brilhantemente, você está recuperando. Meus parabéns. Eu acho que nós temos que levantar essa história. Eu fui feliz porque dos meus filhos, todos disputaram o campeonato brasileiro. Bem, o Roger não conquistou a laurea do campeonato brasileiro em si, individual, mas foi campeão brasileiro de revezamento. O Renato foi campeão brasileiro individual. O Raão foi muito esforçado. Andréia foi campeã brasileira de golfinho infantil. Então, eu tenho uma gratidão à anotação muito forte. É o Clube do Golfinho mais ainda. Eu acho que nós temos que recuperar. Agora, eu contei no começo da história meu neto e o Luiz Fernando Grassic lembrando da minha pessoa pela primeira vez. Porque foi fardo carregar a federação para naquela oportunidade. E eu falo com o Galhar Dia. foi a melhor época, a época mais áurea da natação do Paraná, quando eu fui presidente. Pela minha relação com a imprensa, pela minha relação social, pela minha relação, pela minha cara dura, minha cara de pau de entrar em todos os eventos, em todos os órgãos públicos, nós fizemos uma brilhante gestão, eu e o Edson Morozowski na natação do Paraná. Quantos anos você foi presidente da federação? Quatro. E você lembra? 82, 86. Eu sempre digo, eu fui muito importante como presidente da federação, porque quem me sucedeu foi o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito bacana, foi um momento muito bom, muito nobre. Fui muito reconhecido por isso. Sou grato, sou muito grato aos amigos que eu conquistei, entre eles o seu pai, entre eles o seu irmão, você, a tua família. Sou grato à família Morozowski, meus compadres, meus amigos, ao Storelli, à família Storelli, ao Michele, ao Gomel, ao Grokowski, ao Francisco, ao próprio Joel Ramalho, enfim, ao Gracique. Se eu for nominar todos, o Romão, se eu for nominar todos, não temos tempo, não temos gravação para isso. Fizemos grandes amizades, amizades profundas de vínculos familiares nobres que se preservam até hoje. É muito bacana poder dar um depoimento desse naipe. Me perdoem a emoção, me perdoem, porque minha avó dizia sangue não é água. Você falar da família e lembrar desses momentos sagradários é muito bom. Isso me enche de emoção. as diferenças, essas, a falta de sensibilidade da gente, até minha pode ter sido, desculpe, minha pode ter sido a falta de convívio mais com ele, porque salário, tratos, promessas não cumpridas, mudanças de diretoria, isso, o técnico da natação, ele passa a ser o grande inimigo do pai, porque o filho passa a obedecer o técnico da natação e não obedece o pai, porque todo pai acha-se o máximo, e ele conhece, porque o filho é o dele. Na verdade, o atleta é do técnico, e muito pai não aceitou o Reinaldo, como não aceitaram o Léo, em algumas oportunidades. mas eles foram muito importantes a criar o espírito de competição, a criar o espírito de vitória, o espírito de conquista pessoal, e essas pessoas têm o dom de liderar. Entre você e dividir isso com o pai, deixam vácuos, deixam mágoas. Eu não sei te dizer, o Léo foi uma pessoa muito importante para mim, como amigo, porque há um momento de uma travessia de Guaratuba, o Rocha tinha nove anos, todo mundo disse, você é louco de deixar o guri nadar, nove para dez anos. E ele nadou e fez o terceiro, o quarto lugar na competição ganhando de bombeiro, que era um fenômeno na época. O Léo me empurrou, deixa o menino nadar, ele vai fazer a travessia, vai conquistar o lugar dele. Então eu aprendi a respeitar o Léo, aprendi a respeitar ele como homem, como líder, como chefe de equipe. Isso é importante, o Reinaldo é um cara que foi contestado porque o conhecimento técnico dele era muito forte, porque o Reinaldo era duro, o Reinaldo não dava moleza para os caras. Você vai treinar com o saco de areia nas costas, o cara tinha que treinar em um abraço. E desafiava os caras. Então, já tinha uma certa idade, foi uma segunda geração já no golfinho com o Léo, com o Reinaldo, já eram meninos com 16 anos, 17 anos, definidos, já sabiam o que queriam da vida. Então, eles contestaram a liderança, o espírito empreendedor do Reinaldo Coronado, hoje a gente está vivendo no Peru. Eu nunca deixei de ter contato com ele, sempre harmonioso, bacana. Agora, não sei a razão da saída dele da natação do Paraná, eu não sei por que que ele saiu, acho que por uma oferta muito boa do Minas Senes Club. agora eu lembrei. Foi uma oferta mirabolante na época. Eu não me lembro, sinceramente, se eu te disser, mas acho que foi em função dessa saída dele do clube do Golfinho que ele se sentiu enfraquecido. Eu acho que aí foi o grande problema, porque daí os meninos vieram para o clube do Curitiba treinar com o Léo, que era um antigo técnico, odiado, saiu brigado do clube do Golfinho com o Storelli, comigo, com o Mundo, aí voltou a ser o técnico bom. São coisas inexplicáveis. Quer dizer, se a gente se apaixona por um clube de futebol que não tem filho, que não tem na mera cor, escudo e torcida, imagine o filho vestindo uma camisa de um clube. Você fica alucinado. Eu vejo com o futebol, hoje eu tenho pais que vêm me procurar, e dizem, meu filho é um fenômeno. Coloque ele no Curitiba. Para todo pai o filho é um fenômeno. Mas a verdade é bem diferente. a capacidade de envolvimento com o esporte, a capacidade física, a capacidade intelectual. A natação tem uma grande vantagem sobre os outros esportes. Primeiro, eu considero assim, bissexual, vivem sexo masculino e feminino juntos. Não é bissexual, é dupla sexualidade. Não é dupla sexualidade, é sexo masculino e feminino. onde o menino e a menina distinguem o homem da mulher e é um esporte individual. Então, ele aparece, começa a respeitar a mulher, a mulher começa a respeitar o homem, começam a ver as diferenças sexuais, as diferenças físicas e aprendem a se respeitar. O esporte coletivo já é homem com homem, mulher com mulher, as coisas não prosperam da forma que você imagina. Então, a natação tem essa bênice, é onde as pessoas, raras vezes, se vê fatos homossexuais. É muito bonito isso, na vida atual, hoje, mais ainda. Eu avaliei muito bem isso. Segundo, é cada um por si. Ele faz o seu tempo, ele faz o seu desempenho, ele pensa, ele produz para ele mesmo. A competição de revezamento, onde é equipe, é equipe. Agora, mas depende do esforço individual de cada um. É ele contra a água, e contra a resistência, e contra o físico. É uma das vantagens da natação, em termos de individualidade, como do atletismo, também tem isso em voga. Agora, o envolvimento de arquibancada, de família, envolvimento de competição interfamiliar, é muito bacana. não existe o meu filho é melhor que o teu, nem o teu é melhor que o meu. Existe a camaradagem. Quer dizer, às vezes, com uma certa falsidade, evidentemente, mas existe a camaradagem. Existe o interesse do pai torcer para o filho do amigo, o filho do amigo torcer para o irmão, para o amigo. Eu acho que isso é muito bonito. Isso nós desenvolvemos muito no Clube do Golfinho. criamos uma aura de felicidade, de bem-estar, durante 15 anos. Eu acho que foi esse tempo que durou. Não foi tanto, acho que uns 10 anos. Durou 15? Não, durou essa geração. Porque eu tive três gerações na natação. Eu tive Roger e Andréia, que hoje tem 46 e 44. Tive Raul e Renato com 33, que eram 13 anos de diferença. Quer dizer, eu voltei à base com os filhos temporões. Tive a felicidade de ter filhos gêmeos. E depois com o Thomas, que é filho do Roger, que tem hoje 18 anos. Quero ressaltar que é campeão estudantil mundial. Meus sete medalhas no campeonato mundial. Nada no Curitiba? Nada no Curitiba. É um fenômeno, cara. Vai para os Estados Unidos agora. Quer dizer, aperfeiçoamento da raça. Quer dizer, nós buscamos as águas do Rio Iguaçu para aprender a nadar comigo. Depois veio o Roger e a Andréia, que foram brilhantes. Eu posso dizer, no tempo deles, na época deles. Daniel Voloquita adorava a Andréia, porque a Andréia era grande nadadora de borboletas, só que ela ficou extremamente complexada por causa da nadar. O ombro dela começou a crescer. Foi só ficar forte e parou com a natação com 15 anos. Daí tive o Raul e o Renato, que tiveram, na época, pouco tempo no Clube do Golfinho. e em seguida vieram para o Clube Curitibano. E agora meu neto é no Clube Curitibano. E vêm mais netos ainda. Então, eu acho que a natação me proporcionou alegria, emancipação familiar, educação familiar, educação física, mental, intelectual. me proporcionou um convívio social intenso, bonito, elegante, grandes eventos, grandes companhias. Eu tive a felicidade de instituir, na época, em 1982, o troféu, o troféu, troféu, como é que era o nome? Nem eu me lembro. Dos... Em que época do ano? 82, o troféu que nós tivemos, os melhores, não, os melhores recordes do Paraná, que nós apresenteamos todo ano. Instituir isso foi muito bacana na época. Enfim, eu acho que só tenho a agradecer. Convívio com as pessoas. Foi uma época, eu vivi dez anos no Clube do Golfinho, intensamente, com pessoas da melhor casta social, econômica e intelectual da cidade. Nós éramos invejados pela confraria que nós tínhamos lá. Ninguém tinha um grupo igual. Ninguém, nem um clube, nem um clube de futebol, nem um clube social. Nós tínhamos um modesto clube no Cruz, na Cruz do Pilarzinho, encrustado no meio do morro, onde nós fazíamos reuniões toda terça-feira à noite, inventávamos churrasco, inventávamos conversa, jogávamos conversa fora e falávamos exclusivamente de filho e família. Isso era uma confraria, confraria familiar. Então, a melhor lembrança que eu tenho são desses amigos que eu citei emocionados. Todos eles. Não quero esquecer, se eu esqueci de alguém, me perdoe. Mas, fazíamos reuniões maravilhosas. Discutíamos como dois, como adolescentes, coisas idiotas. Chegávamos a consensos idiotas também. Mas, ninguém deixava de ir terça-feira na jornada do clube do golfinho. Ninguém parava de ir lá. ninguém parava de ajudar. Alguns com mais dificuldade. E não por isso que deixamos de conviver no clube curitibano. Na verdade, verdadeira, eu vim na balada para o clube curitibano, porque eu mudei do Alto da Rua 15, eu não morava, para a Brasília e Tiberiana, nos fundos do clube curitibano. Foi uma conveniência. A cisão foi conveniente para mim, pela locomoção física que eu tinha que fazer para atravessar a cidade. mas, nessa época, eu tinha uma quadra do clube curitibano e eu não tinha razão de ir na Cruz do Pilarzinho. E os meninos, porque, a bem da verdade, a tendência é buscar a diversão de buscar o mais nobre, o mais inteligente, o mais interessante para eles, que era o clube curitibano pelo convívio, pelas coisas que tinha o clube para oferecer. Os gêmeos chegaram no golfinho? Só que chegaram, começaram no golfinho. não abandonamos a causa, mas eu senti o abandono da causa quando nós, eu também saí, como saiu o resto, o Micheleno, o Storelli, o Morel. Não foi só eles, o Gomel. O Gomel veio, foi o primeiro a se indicar, porque o Gomel passou a ser vice-presidente do clube curitibano na época. então nós perdemos uma história, perdemos um legado. Me veio uma oportunidade a comprar, a oportunidade de comprar a propriedade que estava no clube do golfinho. Eu tinha condições de comprar, não, comprei por uma razão muito simples. e eu dizer que a causa eu tinha feito e não o efeito. Então, foi um leilão, eu ia ao leilão do INSS, eu tinha todas as qualidades para comprar, inclusive financeiras, eu acabei abrindo mão dessa oportunidade. não sei se teria um clube de natação hoje, não sei se a especulação imobiliária permitiria, mas enfim, o imóvel está lá até hoje. Não passei mais na frente porque me faz mal. O golfinho? Não passei, me emociona, você não faz ideia o que... Olha, eu passei anos vivendo futebol, passei anos vivendo negócios, mas nada me emociona tanto como o clube do golfinho porque está incluso dentro do meu coração, dentro da minha mente e dentro da minha família. Meus filhos não têm essa paciência que você está tendo de buscar, mas eles têm participado e praticado todos os atos possíveis com o convívio com o pessoal do clube do golfinho. Vocês foram geniais, a geração de vocês valeu ouro. Era um fardo muito pesado para carregar, passa? Quer dizer, passou Raul, passou Renato, passou Andréa, passou Roja, não via mais razão de eu fazer aquela abnegação que eu tinha pela... A idade. Primeiro, nós éramos jovens, era um grupo de homens de 30 anos, 28, 30, 35 anos no máximo. Quer dizer, para nós não dá tudo certo. Poucas responsabilidades até então, porque nós tínhamos as nossas atividades econômicas, às vezes, baseadas nas empresas dos amigos, baseadas nas empresas dos pais, dos tios, dos avós, ou cada um com a sua empresa, pequena empresa, com pouca responsabilidade. Então, nós tínhamos tempo e o tempo, para mim, por exemplo, foi absorvendo mais atividades, eu sou um abenegado por trabalho e fui absorvendo negócios, buscando meu lugar ao sol e eu não via razão, não via razão, era uma questão de me doar um pouco mais. Mas eu acho que foi isso que aconteceu com toda a nossa geração, foi uma geração única. você tem a mesma idade dos meus filhos, pais velhos, a geração de vocês com os nossos amigos e pais passaram a mesma época e a que veio, não veio com a mesma força, não veio com a mesma inteligência social, desportiva, intelectual da natação para levar avante. A CIDADE NO BRASIL